Fala pessoal, sou a Vitor na Área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês um reactzinho do... Um dos melhores, se não o melhor jogador que a gente tem em atividade aí, do multiplayer, que é o Schutzi. E, mano, esse cara aqui, pra quem não conhece, ele já foi campeão mundial de COD, mas não é de Warzone, tá? É de multiplayer, da CDL. Então, ele é um dos melhores jogadores do mundo. E eu quis pegar essa gameplayzinha dele aqui, dropando uma nuke, pra gente ver como que ele joga. Pra quem não tava na minha live, durante a COD Next, eu assisti bem pouco dos criadores jogando lá, porque eu não sou realmente um grande fã de beta e diversas coisas assim, eu gosto realmente de jogar. Então, na parte do multiplayer, eu gosto sempre de jogar, eu não consigo tirar a conclusão por ver os caras jogando, um jogo que eu nunca joguei. Então, eu não sou um grande fã lá de ver a COD Next, ou de ver a beta em antecipado, eu gosto realmente de ver quando o jogo já saiu. Mas, enfim, eu assisti bem pouco. Mas, o que eu assisti foi na tela desse mano aqui. Desse mano aqui. Porra, eu sou... Desse mano aqui, tá? Que é o Shutsu. E, mano, ele é absurdo. Com, mano, lá nos estúdios da Activision, então, ele não tava na casa dele, não tava no setup dele, não tava com as coisas dele, e ele simplesmente já tinha masterizado em duas partidas a nova movimentação, tá ligado? O cara é simplesmente insano. Simplesmente insano. A mecânica dele é absurda. E a gameplay é um pouco diferente do que a gente tá acostumado no Warzone, né? Então, é outro estilo de gameplay, tá? Um cara, além de tudo, tem que ter uma trocação muito absurda, não pode errar tiro quase nenhum. E tem que ter muita noção de spawn, tá? Então, tudo isso, junto num jogo novo, onde uma mecânica de movimentação nova, onde os mapas são novos, onde os spawns tão ruins, cara, você tem que ser muito bom pra conseguir dropar uma nuke. Tão fácil assim, fechou? Então, aqueles recados básicos, não se esquece de se inscrever, mano, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra sempre, antes de comprar, antes de colocar no carrinho, entra no meu link na descrição, que você me ajuda demais, tá? E se você também quiser os melhores controles do Brasil pra tentar amassar que nem o Shotzi, não vai dar, mas caso você queira, você entra no site da PG Custom Store, que tá aí também na descrição. O site deles, acho que tá em manutenção até o fim do mês, então ele vai te redirecionar direto pro WhatsApp, tá? Mas cupom-savice pra 5% de desconto também funciona lá no WhatsApp, fechou? Então, ó, o canal dele esse aqui tá, rapaziada, é Shootzi mesmo, é o nome dele. Então já deixa o like, tinha esquecido de deixar o like aqui. Já deixa o like quem quiser, deixa eu sair da tela aqui, pronto. E vamos embora, deixa eu ver se eu vou ficar na cara dele. Não vou, tá de boa aqui, né? Então, vamos embora, ele tá jogando aqui, esse vídeo foi postado há seis dias, então foi na primeira beta, né? Então, vamos embora. É, você sabe, você sabe. Eu quero ver o UI por 30 dias, Kaysan. Não, nós sabíamos que isso nunca ia acontecer. Não, por que você diz isso? Não, mano, você sabe. Você atingiu como você é um streamer part-time. Não gaste o meu chá agora. Espera, estamos jogando TDM? Oh, eles estão fora dessa mapa. É. Cara, repara como é muito diferente o tipo de... O tipo de gameplay da rapaziada do multiplayer. Ele dá muito pré-aim. Pré-aim. Pré-aim é quando você, tipo assim, você já abre um pixel mirando. Oh, vocês gostam? Não, mas eu não tenho pessoas na minha mapa. Quando você já abre um pixel mirando, assim, tá ligado? Você gostou do COD Next, ou não? Tem que matar. O que? Do nada. Eu acho que ele ouviu isso. Tá. É os caras que estão jogando com ele que estão trocando ideia. Você gostou do COD Next? Você gostou? Sim, foi legal. Sim, sim, eu gostei. Sim, foi divertido. Eu senti que eu estava fazendo muito bem, considerando que todo mundo está no seu lugar, principalmente, jogando COD. Cara, olha essa movimentação dele correndo de lado agora. Ele conseguiu ficar vivo por conta disso. Da hora, mano. Quando a gente conseguir entender, vai ficar muito louco isso na Warzone, velho. Espera, essa mapa, na verdade, vai ser a melhor mapa. O que você acha? Eu acho que é Skyline. É um pouco mais rápido. Esse mapa vai ser... Tem que vocês eminham como seguidões. Em reivind inchadas. Você pensou o seguinte. Você diz como guia para im Internet. A Lembrando, tá, esse cara é literalmente campeão mundial de COD, tá, então assim, obviamente que qualquer um perto dele vai parecer um completo bot Eu joguei a segunda beta, tá, eu já tinha feito, vou aproveitar esse vídeo dele aqui pra falar um pouco sobre minhas impressões da segunda beta Eu joguei umas duas horinhas da primeira beta e fui jogar agora umas duas horinhas da segunda beta Eu achei que eles melhoraram muito, uma coisa que eu reclamei bastante Meu Deus, para de gritar, amigo Eu achei que eles melhoraram bastante, uma coisa que eu reclamei na primeira beta Que era sobre os slides tá enroscando, mano Eu joguei, cara, 50% dos meus slides estavam enroscando naquela primeira beta Depois eu joguei essa segunda beta e, cara, tá bem melhor Eu espero que eles deixem mais fluido ainda quando o jogo sair Mas na questão de enroscar o slide, tava muito chato, tá ligado? Pelo menos pra mim, no estilo que eu jogo Warzone hoje Tava enroscando demais, tá ligado? Não sei se pra todo mundo tava Não tava, né, pra todo mundo, eu tinha falado com várias pessoas, muita gente falando que tava E muita gente também falando que não tava Então, às vezes era do estilo que a pessoa joga Ou, não sei Mas agora eu senti bem melhor Então, o saldo é bem positivo, tá? O saldo é bem positivo E lembrando, mano, a movimentação do próprio MW3 Que é a base do Warzone hoje Já é diferente da movimentação do Warzone, tá? Então não é a mesma movimentação A movimentação do Warzone é bem mais fluida do que a movimentação do Multiplayer Então talvez esse seja o caso também Quando sair a integração no Warzone, tá? Então eu tô bem tranquilo com a entregação A entregação é ótima A integração eu acho que vai ser muito boa Cara, olha que maneira ele correndo de costas, velho Que da hora, velho Essa movimentaçãozinha, ela parece muito besta, velho Mas quando isso vier pro Warzone Com um TTK bem maior Cara, isso vai fazer uma diferença cabulosa, velho Cabulosa Se eu tivesse que pensar, provavelmente, pelo menos, tipo 5 mil Sim, eu ia dizer 5 mil Não, não, cara, eles gastaram um monte de minuto Os caras estão, tipo, literalmente desculpando Mas como eu sou? 28, eu não sei Eu não sei o que é o seu reel Sim, eles têm que pegar o K.A.A. para kills Eu tenho que pegar o K.A.A. Ele não esboçou uma reação, velho Agora esboçou, né? Oh, vamos lá Vamos lá, Ant? Os teammate dele, tudo em choque Você deixou o Silvio do Duque? Você nunca foi eu, mano Oh, meu Deus Eu tenho que pegar, mano Nós temos muito trabalho a fazer, mano Oh, que diabos? Vamos lá, Ant? Vamos lá, Ant? Esse cara é muito absurdo, velho É muito absurdo, mano 31 barra 0 E esse jogo é a primeira vez que a gente tem a medalha E eu acho que é a primeira vez, né? Que a gente tem a medalha e a bomba, mano Acabando com a partida Eu acho Se não me falo a memória De início, tá? Porque já teve COD Se não me engano No último COD da Triarch Também a gente tinha a medalha E tinha... É... A bomba Só que ela não acabava com a partida Ou ela acabava Mas ela veio depois do jogo ser lançado Mas enfim Acho que essa daí é a primeira vez Que a gente tem a medalha e a bomba Juntos no lançamento, velho Muito maneiro E ele foi banido depois disso Ele tomou... Ele tomou... 31 barra 0, mano Ele foi batido Ele foi banido depois disso Obviamente ele já foi desbanido, né? Ou um f*** de alguma coisa estranha? E você só é um escravo também? É isso? F***, você começa o movimento, mano Só leque sua f*** Bro, eu tenho um escanso Ou um f*** de alguma coisa estranha? E você só é um escravo também? Sim, literalmente Sabe? Como eu fui em controle ou delete Não nem fechar os 100 F***, mano F*** F***, eu tenho um novo... Eu tenho um novo... Eu tenho um novo... F***, eu tenho um novo... F***, você tem um banho? F***, mano F***, o cara simplesmente foi banido F***, o cara foi banido na partida seguinte, velho Mas é isso, mano Não esquece de se inscrever Deixa aquele joinha para a divulgação Valeu, falou E foi